Ei, meu Deus, ei, ei, vim fazer isso Ei, meu Deus, ei, ei, vim fazer isso E aí E aí E aí Mas da Lima, já não vou supor porque tem que entrar Tem que entrar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, vamos então com calma para podermos nos organizar, tem entendido? Vocês têm que estar em frente, meus. Já falamos disso. Ok, puxa, cadê o azul, puxa o cara. Ok, vamos devagar, vamos devagar, as mamás da Lima atrás do carro, as mamás da Lima atrás do carro do céu. O depa gigante da Lima atrás do carro do céu. Esse lado, vamos devagar, Ramos, Ramos, parem, 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 deixe passar o carro. O carro puxa, o carro puxa. O carro puxa. Mais velhos, abram só aí, faz favor, companheiro Falua. Mano Moçocela, faz favor para passar o carro. Mano Moçocela, para passar o carro. O carro em frente da linha do protocolo. Aquela outra faixa, não. Quem nos presta a faixa? Deixa, não, deixa passar o carro. O, 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 vai, ele. Deixa ele passar o carro. Deixa ele passar o carro, faz favor. Deixa ele passar, faz favor. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça.